Eu vou ter mais uma aqui, hein? Tá mostrando aqui pro bota? Eita, pô! Vai, vem, do Chico, agora, meu Deus. Ei! Todo me sentindo carente Eu nunca mais me voou A questão da vida silêncio Eu vou pro lado, vou dar meu dedo 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 Eu vou pro lado, eu vou pro lado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.